Música Infelizmente mais uma prática de ação, arrombamento seguido de furto, desta vez a empresa fica localizada em frente a um dos cartões postais de Jatai, o lago de Acuí. De acordo com as informações, era de madrugada quando os ladrões arrombaram aqui o portão da frente da empresa, arrombaram também um cadeado e consequentemente ganharam o interior da loja. E eles, na verdade, deixaram para trás um rastro de um grande prejuízo. Foram duas motocicletas levadas pelos ladrões. As motos estavam aqui em frente, trata-se de uma Fez 250 cilindradas e uma XRE 300 cilindradas. Motos caras. Em seguida, como se não bastasse, eles continuaram. Agiram e se dirigiram até ao escritório. A gente vai acompanhar agora o tamanho do prejuízo também, porque para ter acesso ao interior do escritório, eles arrombaram, olha só, quebraram todo o vidro aqui da frente. Aqui havia uma TV de 42 polegadas. Eles levaram a TV e possivelmente deixaram outros prejuízos. As pessoas ou o proprietário chegou logo pela manhã para mais uma jornada de trabalho. Essa já é a quarta vez em que ele é vítima. Dois assaltos à mão armada e dois arrombamentos seguido de forno. Dentre as ações para inibir a prática criminosa, a atitude tomada pelo proprietário para evitar, inclusive, a prática de assalto à mão armada, isso aqui tudo é uma grade, olha. O portão é baixado e durante todo o dia o atendimento é prestado assim. Os funcionários ficam aqui do lado de dentro, o cliente chega, chama na campainha e o portão é aberto. Tudo isso para evitar práticas criminosas, mas infelizmente os ladrões agiram mais uma vez nesta empresa em uma região bastante movimentada da cidade. Provavelmente durante a madrugada. A polícia militar já esteve por aqui, registrou a ocorrência de posse das informações e agora tenta localizar os ladrões. Voltamos aos estúdios.